O quadro educas agora para saber mais sobre investimentos em outras moedas. André está na área. Fala aí, Andrazão. Olá, muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre a importância de diversificar os seus investimentos em outras moedas e países. Caso você tenha condições, é claro, essa estratégia pode trazer muitos benefícios para você, especialmente considerando a reforma tributária brasileira que está por vir. Muitas pessoas nos procuram com esta dúvida, então resolvemos trazer ela aqui para informar mais pessoas. Este é o objetivo da Educas. Caso você não conheça ainda a Educas, sugiro visitar o nosso Instagram e o nosso YouTube, que é o arroba Educas Educação Financeira. Bem, a diversificação é uma das estratégias mais poderosas para proteger e maximizar os seus investimentos. Ao investir em diferentes ativos, setores e região, você reduz, sim, os riscos e aumenta as chances de obter retornos positivos em diferentes cenários econômicos. Investir em outros países pode proporcionar uma série de vantagens, como o acesso a mercados globais, setores diferentes e economias em crescimento, que são apenas alguns desses benefícios. Além disso, a diversificação internacional pode ajudar a proteger, sim, o seu patrimônio contra a volatilidade e incertezas brasileiras. A reforma tributária é um tema de grande relevância atualmente. E já sabemos que mudanças nas leis fiscais irão, sim, impactar os seus investimentos. Nesse contexto, investir em outras moedas e países pode ser uma alternativa estratégica para minimizar, assim, os efeitos dessa mudança. Investir internacionalmente não é complicado. Existem diversas opções. Busque por empresas, plataformas e corretoras confiáveis que ofereçam acesso a mercados globais. Esteja atento aos riscos e às taxas envolvidas. Com a reforma tributária brasileira se aproximando, considerar essa abordagem pode ser ainda mais relevante para garantir a segurança e o crescimento dos seus investimentos. Caso você tenha alguma dúvida, fale com a gente no Instagram da Educas ou em nosso site www.vempareducas.com.br. Até a próxima e sucesso financeiro!